Música de fossa, tá gente? De novo, resta saber O que você quer Tanto amor tenho pra você Dias vazios não existem mais O ontem já ficou pra trás Resta saber o que você quer Espero você decidir Tudo bem, tudo bem, deixa estar Tudo bem, tudo bem, deixa estar Tudo bem, deixa estar Tudo bem, tudo bem, deixa estar O povo jamais clamou tomar uma erva pra relaxar Tu me abandonava e ficava em casa E eu chorando todo dia, né? Lamentando, esperando por você E você na lava, curtindo na verbagem E eu em casa assistindo o Netflix Chorando por você e você nem aí Mas tudo bem, a fila andou mais pretinha Tu tá sempre no meu coração O nosso amor, ele vai ser eterno Eu te amo grandão, tipo um chocolate com nescau Com café, gente fazendo amor todo dia, né? Mas tá tranquilo, tá tranquilo Eu tô aqui, a fila anda Mas se eu te amo, é pretinha Pela ladeira, tu tá no meu coração Pra sempre, alô A ligação caiu Cadê você? Cadê você? Oi, como vai? Você se acalmou Doeu demais Quero pedir Não some Sei que eu errei De novo Resta saber O que é? O que você quer Tanto amor tenho pra você Dias vazios não Não existem mais O ontem já ficou pra trás Deixa saber Deixa saber O que você quer Quero você Espero você Decide Tudo bem, tudo bem Deixa estar Deixa estar, tô voltando Tô voltando pra te amar Eu vou aqui perdoar, hein? Tudo bem, tudo bem Vou te dar mais uma chance Deixa estar, deixa estar Tudo bem, tudo bem Tudo bem Deixa estar Vamos chamar Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Deixa estar Deixa estar Deixa estar Deixa estar, deixa estar Tudo bem, tudo bem Eu te amo, pretinho Deixa estar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau